Diretamente da ZN Isso é a Loca e Trots Eu compreendo o que elas falam Hugo da CP MC Jeff Zero 13 transformado A vida tropa Se me chamar de amor, eu chamo logo de vida Oi, toma, toma, sua safada Tá demais, é só não vira Mas ela quer se envolver e contar pras amiguinhas Ela fica muito louca tirando sua calcinha Te deixando excitada e a Pepeca molhadinha Te deixando excitada e a Pepeca molhadinha Passa todo cheirosinho me deixando molhadinha Passa todo cheirosinho me deixando molhadinha Ele fode pra caralho, ele tem uma bica linda Ele fode pra caralho, ele tem uma bica linda Ele fode, 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 fode Farte, farte Farte, 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 farte Farte, 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 farte Farte, farte Farte, farte Esse é o bicho que eu me mando Acessem agora no Youtube Pede ao gosto E BJ e Diago de Paratyp Bez Toma, toma sua safada Tá demais essa nova Mas ela quer se envolver E contar pras amiguinhas Ela fica muito louca tirando sua calcinha Te deixando excitado e a pepeca molhadinha Passa todo cheirosinho me deixando molhadinha Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele fode pra caralho, ele tem uma pica linda Ele é fã-te Agora deixa que eu vou por cima fã-te 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 E Diego, a mídia aceita, meu amor